O quarto tem todas as características de um quarto de princesa, com bichinho de pelúcia, objetos em tom rosa e muita organização. Mas bem que poderia ser considerado uma sala de conquistas da atleta de jiu-jitsu Eduarda Keiko, que com sua coleção de medalhas, que toma todo o espaço da cama, tem representado muito bem a cidade de Barretos em competições estaduais, nacionais e até internacionais. Sempre acompanhada pelo pai, Roger Bessa, Eduarda tem cada vez mais se projetado no cenário do jiu-jitsu, sendo o seu início comentado pelo pai, que também falou sobre o desafio de voltar a lutar nos Estados Unidos no ano que vem. Eu tive uma época que eu fazia jiu-jitsu, então eu sempre pensava, a minha esposa ficou grada, eu falei, bom, se nascer homem eu vou colocar no jiu-jitsu, se for mulher eu vou colocar no jiu-jitsu. Mas assim, a gente colocou ela no jiu-jitsu, aí ela nasceu e tal, pegou uma certa idade, uns 5, 6 anos, a gente colocou ela no jiu-jitsu e falou, bom, se ela gostar ela continua, se ela não gostar a gente tenta outra modalidade aí, entender outra coisa. E aí ela acabou gostando e aí ficou. Para o ano de 2018, vocês têm aí, na verdade, alguns compromissos, né? E para isso, obviamente, precisa do patrocínio. Qual vai ser aí o grande projeto da Eduarda para 2018? É, esse ano, esse ano de 2017, ela foi várias vezes para São Paulo, né? Viajou, foi para o Rio de Janeiro, viajou o Brasil inteiro, ganhou tudo que tinha que ganhar, campeonato brasileiro, campeonato paulista, mundial, ganhou etapa de campeonato paulista. E esse ano, do ano de 2018, a gente já começa aí com o Pan Kids, que é nos Estados Unidos, que esse ano de 2017 ela pegou bronze e que o ano que vem, para 2018, é um dos primeiros aí que a gente já começa a correr atrás para que ela possa ir nesse campeonato aí, já é o primeiro do ano de 2018. Com apenas 11 anos de idade, Eduarda tem a agenda diária cheia de compromissos. Em meio aos treinos, ainda tem espaço para os estudos, brincar com as primas, ginástica e aula de inglês. Ah, o meu ano foi a luta jiu-jitsu, treinar essas coisas. E minhas medalhas de 2017, eu treinei muito para conseguir elas. Como é o seu dia a dia, a sua rotina, como é? Ah, eu acordo, vou sete e meia para a escola, volto quatro horas, faço a tarefa, brinco com as minhas primas e vou para o treino, certo? Aí nove horas eu chego para casa e durmo. Aí só às terças eu tenho catequese e sexta eu saio às seis horas da escola porque eu tenho a ginástica artística. E ainda tem um curso de inglês? Isso, e ainda tenho um curso de inglês. E dá para treinar assim o suficiente para conquistar todas essas medalhas aí com essa facilidade toda? Dá, eu treino sexta, quarta, segunda, sexta e quarta. Mesmo mantendo a doçura da infância, Eduarda está se formando uma atleta bastante compromissada e disciplinada, o que a deixa na condição de uma bela promessa para as competições em alto nível em médio período de tempo.